Já que viste este jardim botânico, temos aqui informação e venda de bilhetes para aquele lado. Da cá o dinheiro que acho que é um euro por visó, acho eu. Se tivés paga-se o teu cartão, não sei, ou uma nota alta. Uma nota alta? Sim, se tivés aí para te trocar. Tem visa, paga o cartão. O cartão, primeiro? Sim. Não é empadronado, é 3 euros. Não é empadronado, é 3 euros. É 3 cada um. 3? Sim. 3 cada um. Já filmei o meu reportagem de gráfico. É o meu barulho. 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 Ok, ok, tá bom. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Quanto tempo você leva a ferra isto? Uma hora, mano? Uma hora, mais a med. Aqui para a vim, ok, ok. Começa a látni, ok, graças. começa por aqui, mora mais ou menos uma hora, então a senhora a dizer, vamos lá ver e está aqui já o guarda com pau, para quem não quiser pagar uma bastonada para pessoas daqui é um euro, para pessoas daqui é um euro, então pago impostos daqui é assim, é para quem quer, quem paga impostos não tem que dar coisas, eles paguem, vem cá a cagar as coisas deles, não é, 1 e 3, Jardim Botânico, estão a ver aqui, fazendo um euro bonito, daqui é aos 16, estão a ver, é aqui, não a ver cá se é bem, mas podemos filmar, para que, vamos ver como é que está aqui, estão a ver, estamos sempre a ver como que está, orinóis, e as senitas, e o aroma, está resolável, dá 5 aroma, não está bom, bom, mas está, está agradável, pronto, e agora, faltava aqui umas ratas para explicar onde é que é, o jardim dele, o labirinto, vamos ver, estamos ali uma santinha, ah, o santinho a matar o diabo, olha lá, o santinho a matar o diabo, o jardim dele é o labirinto, está o jardim do labirinto, tem cá um labirinto aqui dentro, vamos agora entrar aqui no labirinto, temos o escuteiro Kevin, que vai desvendar, não sei se onde é que é a saída do labirinto, estaremos perdidos, e agora, vamos ouvir água, pelo menos há cedo não vamos ouvir neste meu labirinto, e vamos corvando, corvando, e agora, até agora estamos a safar-se bem até chegar ao fim, quando é o arco-íris, não há o pote duro, mas este é um labirinto relativamente fácil, e já chegámos aqui à nossa prenda, uma árvore, e chegámos ao prenda final, que era esta árvore, e temos uma árvore, da Austrália, e pronto, TANAM, faltava agora a labirinto, agora vamos tentar subir o labirinto, vai ser pior, ah Kevin, se o labirinto, vamos tentar subir o labirinto outra vez, parte do mato, a Lucília já está perdida, fora do labirinto, temos aqui mais uma árvore, vamos lá por ali, Kevin já está a passar, isto é pouca vegetação, dá para ver onde é que é a saída, mas dá para passar quase por meio, uai, Kevin já está perdida, mas já saída, chegámos mais uma cadeirazinha, uma torneira, que é que diz, água não potável, temos aqui uma cena típica, e ali com vários, mais ou menos com mais motivos, vamos cuidar para aquele lado, e mais uma fonte, várias fontes da torneza, para dar água, para ver o labirinto, respectiva, deu bem de cima, vamos procurar o Silia agora, mais uma fonte para dar água aos canitos, a Amperita e a Lucília, a nossa experta em botânica e ervas medicinais, Dona Lucília, os tempos livres, os tempos livres, também sabe ler a sina, jogar tarua, e já sabem, liga para o número que aparece no ecrã, para uma consulta, o que é que é isto, Manantial de Inca, Manantial de Inca, vamos lá ver o que é que está aqui dentro, anda ver mulher, estás a perder o melhor, o que é que temos aqui, cá está o Moinho Inca, dizem eles, o que é que temos aqui dentro, há, olha lá, aqui temos aqui, água, aqui temos aqui, água, acho que veio a pesquinha, aqui temos aqui, a desinflação das mãos e tal, de coisa, até mais, muito bonita, continuem, avançamos, avançamos, Este é a árvore do Natal, é a flor do Natal, mas é uma árvore, é parecida a aquelas pequenas que a gente vê. Aquelas vermelhas não é ela? É para o creche ficar assim? Acho que aquelas nasceram, sei lá. Ah, é tipo aquela flor de vermelha não é? É uma flor de vermelha não é? É uma bananeira! É uma bananeira preta, a bananeira dos Açores! Podem ver também aqui o vídeo no canal dos Açores! Não é, está vendo? É isso mesmo! Porque a gente nunca vê um coqueiro com coques? Um coqueiro? Pois não sei se que é não. Se que é não se estão aqui nesta zona talvez. Esta é bonita, parece um coqueiro, mas não sei que árvore será esta, mas tem gostado a ver aqui, a copa de árvore. É por esta tem um coqueiro. Agora esta aqui está cheia de picos. É cheio de picos esta. O que é que é aquela ali? Não sei que é não sei que. Ah, mas não sei que é muito bem. Esta aqui já foi? Esta aqui é uma palma inglesa. É palma inglesa. Palma inglesa. Não sei que é daquelas que vieram porque tem morrido muitas vezes. Ah, tem morrido muitas sim. E aquelas... São as perliças mas são diferentes das nossas. São outros nomes, nomes. Eu não posso lembrar aqui. Mas está maciça. Maciça. Aqui tem água, mas deve deve ser parada. Pois a água deve ser circulação, deve circular por aqui se calhar. Agora a água deve ser comparação para o destino. Vamos a segurar lá aqui a câmera que é para retirar. Uma foto para o Instagram. Para atualizar. Podem também ver no Instagram. As fotos que eu vou tirando. Para acompanhar toda a reportagem. Ok, está feito. Vamos a seguir. Daí o de grau. Está mais ali. Mais uma rosa de vento ali na parte de baixo. Vamos lá. Ah, as duas. O que é que é isso que fará? Que mamãe, que é isso que fará? Não tem nada explicando. Nunca tinha visto. Foi muitas que me zingaram, não é. Mas olha, as que zingaram, são muito bonitas. Oh, olha as folhas cortas. Prez Matinha, não é? Sim, pesiite. Nem vou dizer. Trojança. A Cascata da Vandala é para baixo. Vamos até agora? Pode ir embora? Não, pode. Opa, até chegar essa ida não doi a minha cabeça. chato tem que estar sempre ficando esta mulher de seguir este trajeto opa vai não estou grande não tu é que faz o filme não sou nada eu tu é que és a personagem principal tu é que és a nossa biologa está maluca tu é que precisas ir das plantas todas não percebes não sabe o que é que serve para o xarope não sei o que mais não sei nada para o xarope mas acho que são ai 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 deixa que está olha lá apetece-me parece que estava lá na cara é boa da boca O que foi? Não foi nada. Chato. Olha, tem, né? Corragua. Corragua, corragua. Corragua, corragua, corragua. Corragua, corragua. Corragua, corragua, corragua. Percebe? Tá ali que coisa curar. Até os cocos estão aonde os cocos? Quero poupar o almo a subir o coqueiro e ficar o coco? Esse subir um dia, esse subiram, fiquem dentro, fiquem dentro, não percam, daqui mais uns anos esse subiu um coqueiro desses. Um coqueiro mais aprovado, é assim tanto a este direito. Tem que ter um que vai assim para o chão né? Sim, com os pés atados e subir assim. Mas tem assim tamaras, não é tamaras isso ai? Não. Não? Não? Tu vê que... É, esse é o chimentista. É o chimentista. Às vezes é sandra. Vai tocar pra mim. É um helicóptero. É, o chimentista. É, esse é o chimentista. É. É, esse é o chimentista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá? Tá agora volta? Sim, sim, sim. É, eu vou te ver. Tira lá... Vou tirar uma foto ao Kevin. O seu? O seu? O seu? Os deputados! Tá bem. Vamos lá! Ó aqui temos foto, Kevin. Tira lá que vamos lá. Vamos lá! E aí temos foto, Kevin! Vai por lá. Vá de por ali faz a sua foto! Tem... Mas o que você está indo? É isso aí. Mas o que você está indo? Mas o que você está indo? Bota por cá Tá bom Tá bom, tá bom É, eis de Daí são Estes, nord, nord Aqui são as Que facem esses bíblicos Aqui são os bíblicos Para dar caixas Fica logo baralhado, e estas tem as saias compridas Não achava que esta saia, não achava que esta saia Não achava que esta saia, não achava que esta saia no catarro Ai na boca Em casa temos aqui testemunhas, milhões de pessoas a olharem aqui para os teus dizeres É verdade, a verdade não merece ser Olha aqui também a mamoa Mamoa É a pambuíra É a morte de baixo ou a morte de cima? A morte de baixo e a morte de cima Estás tirando aqui outra foto ou não? Estás tirando aqui outra? Não Não? Fica uma foto e vai tirando Estás tirando Agora vamos dar o pé desviando Estás tirando aqui Estás tirando aqui E o poço tem água, está a mexer Já viste? Ela costumamente vai ter o poço vazio Você não pode entrar aqui A canadeira tem que estar aqui de uma imitação Aqui está a bombar Está a mexer, está a mexer É claro Olha, temos aqui a águia Temos águia ali daquele lado Será que bem fica? Águia bem fica, olha aqui temos uma raposa Vai, é da cangela ali E os barcos E as nauas E as nauas Mas acho que aí dentro também tem coisas para vir Sim, é daquele lado Agora está a primeira Aqui está a primeira Hã? Mas é que é a primeira Hã? Aqui está a primeira O que é a primeira? Aqui é a cara mais fina. E a terceira? E a terceira não? Olha lá lá dentro. Onde é que é a dica? Olha aqui ali. Mostra como ele. Está ali. Como ele não, creia que ele foi pago para a minha chica. Ele mostrava onde estava em cima. Como ele é real. Agora não escurei. Vamos ver por ali. Vamos ver por ali. Vamos entrar e ali pode ver ali dentro. Está ali a parte de cima. Está ali a parte de cima. Está ali a parte de cima. A parte lá do vaso. O que eu estou fazendo o labirinto? A parte lá do labirinto. Não é visto. Está ali a planta. Está ali a planta é a entrada. Está fesquilho aqui com a água a vir. Onde está? Seu cinto. Meio, o meu é de fora. Seu cinto de vergonha. Veja. Tenta de vergonha. Ou seja, não é 30 graus. Vou ficar na minha mão. É mesmo? É mesmo, deixa eu falar. Vou ficar na minha mão. Então, é essa, eu vou ficar lá de longe. Mas depois de vergonha. Não é mesmo, não é? Não é, não é? Não para a minha mão. É, eu vou ficar na minha mão. É, eu vou ficar na minha mão. É, eu vou ficar na minha mão. Foi um poste. Depois de abaixo, dentro do mundo. É uma empregada anterior, e eu ficava lendo a pular em paradínas. Ana, você? Então, sei, já foi um outro prazer. É... E não vi que deixo. Não vi que deixo. Sim. O molino de Inca Durante as escavações foi encontrado E aqui temos o balanço E o balanço E o balanço Os veis mais... Mais mineta Obrigado. Obrigado. Um para o outro é deca, meia deca, não sei o que. Uma deca são dez. Meia deca são cinco. É como se fossem uns litros de água. E aí a espalhando. Isto aqui é a que eu não sei o que quero. Seria para carregar o cheque da farinha? Deve ser uma mão em cada lado e depois transportar qualquer coisa. Uma mão em cada lado e agora o que é que já não sei? É a massa que não... Não está com as coisas, não é? Tem coisas daqui? Tem coisas que foram nas coisas. Seram os pregos. Os pregos das... As carroças. E as mais pequenas eram nas farraduras das burros. Nas farraduras das burros. Mas podem ser a tombo. Mas podem ser a tombo. A família está aqui. Da cabeça? Primeiro os pés. Destas balanças. Destas balanças também não é antiga de escasão. Há mais antigas que isso. Mais. Muitos muito mais. Mas é mais para contar da história. É a... Os pontos depois que é alegre. É esse? Esse é o tipo muito que vinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Jardim japonês para a direita Vejam também aqui o vídeo das rãs também temos nós a comemos essa delicacia para minhas de rã aqui no canal e temos estes para cantar Olá 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 Muito bonito Muito bonito Alô Como vai? Você vai bem? Alô? Você vai bem? Tudo 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 bem? Estás a ver? Percebe o francês? Ainda dizem que os animais não falam Ele fala francês vê lá O francês percebeu logo Olhe está até chamando Teste depois fazer que os animais também falam Viaram logo os dois estás a ver? Até pode Olha se não sabem falar francês Porque eles viram de França Os animais também falam Olha Olha laranjas Olha laranjas E agora me desitei direto A necessidade de tentar subiar Mas já não subia nada Já subia mas por causa dos dentes não Por causa dos dentes não Por causa dos dentes Ah vai já Agora com os dentes dores já não consegue subiar O que é que é que é essas coisas essas Essa fortuna que eu deitei nos teus dentes Estes diamantes Eu venho criar aqui um diamante Mas não pus Então Ai que é isso Ai porque é isto da Índia Os da Índia? Onde é que estão? Olha lá então foi a fincher um tamal mas são bonitos Olha ali um dentro Está ali um fora Aquilo com os penates Ah mas isto não deve ser um casal senão Eles não davam conta tanta rata Aqueles nos petos acham boas não é Kevin? Já provaste? Já provaste? Já provaste? É bom hoje Sabe a leitinha assim tipo a leitão Prover por comer a galera Mas eu nunca mais vou comer Prover por aqui estamos a experimentar a provar Porcos da Índia no espeto Vamos lá para ver o chinês ali É o jardine oriental Como dizem eles Olha Este já está com alergia do pollen Jardine del O que é? Dela? Hermitano Você tem dela ermitano? É papo Eu tenho que ir para escola A aprender a ver Pois é não Porra Não passei a primeira classe chinesa? Ahahahah Que queres agora que eu te diga? Ahahahah Proibido não entrar olha Cá temos o jardim Feng Shui Aqui temos aqui um templo, se aí se chamam-se aqui as famosas lanternas ou lamparinas. Vais para no meio? Olha, onde já está uma fotozinha para a Lucy. Para trás de uma foto. É o que? É a área? É a maior branca que é da praia. É a área ou é sal? Não sei não, vou provar. Deve ser a área. É a área. É a área, é a área. Temos já de ir para aquele lado. Ali tem umas casinhas ali também daquelas chinesas. Ele se está com sono. Não as deixam dormir. Anda desorientada. Desorientada e coxa. Olha, é uma pucra. Não é, é um cogumelo. É um cogumelo. Onde é que queres uma pucrazinha? Vai lá andando. Não, tem coisa à frente. É um cogumelo. Olha o cogumelo lá em cima. É que os cogumelos só comem uma vez. Agora temos aqui o jardim, é pontozinho e ali a casinha. Olha, o Rio de Janeiro te filho, está-me a perguntar qual é a diferença entre as pucras e o cogumelo. E eu disse, é que o cogumelo só come uma vez. Este pucras pode comer mais vezes. Pois. O cogumelo come uma vez, Lerpa. Ele pode ir comendo de namoro. Pois é, é possível de namoro. Pronto, é isso. Vamos aqui a ponte. Há cogumelos e há cogumelos. Aqui a entrada. Há cogumelos. Olha lá. Isto é bambu. E os peixinhos. Vou faltar aquela música. Temos aqui a casinha. Madeira. Vamos ver, olha. É madeira. E aqui, não é papel. A porta fecha. Não, não. Não, não. É um gancho. E a porta fecha. É para imitar. É para imitar. Isto é bambu. A mulher estiver a filmá-lo. O ar ficou mais. Estava um cargo. Lá a pé dele. Epa, tem muitos peixinhos pequeninos e grandes também tem alguns, mas a vez tem que tomar nossa peixinha e depois temos isso para aspirar. Deixa eu ver se tem aqui. Não, não se vê aqui peixinho, está ali o caga dali, estou a ver ali o caga dali. Aí fica outro. Está ali, estás a ver ali, na pedra? Ah, pois está, olha lá. Deixa eu ver a pedra. Ali o caga daqui, estão a ver ali, vi? Vai para baixo agora da casa. Fazer o bem. Que é para ver se não o tomam. Carpa coi. Mas estão nos pequeninos e grandes aqueles que tem lá, Paulo. Espécie exótica invasora. Espécie exótica invasora. É aqueles que eles jogam fora. Comprar um pequenino e depois são grandes. Aqueles que jogam fora. Aquilo está ali não. Os peixes. Está em cima da pedra não, é nosso, é de cá. Sim. Aquela pequenina é aquelas que se compram depois. Aquelas que ficam muito grandes. Bora. Põe na caixa de desacredo. Falta ainda de vez aí a casinha, não é? Não vai ver. Já vi. Ah, já viste? Já está visto. A casa por cima não vai parar? É, para aqui. Vamos para baixo. Isto é uma coisa igual para limpar a piscina. Ai, não. Nem tem. Isto é um aspirador, olha, vês? 10 para as 5. Mas cuidar é as pequeninas. Vai tudo no rolo. Vem o cagado aqui a nadar. Estão a ver aqui a nadar e vai ver o gás todo lançado. Olha aqui, Lucila está aqui ao pé da gente. Existe. Cagadinho. Vamos lá. O que é que está aí? Aqui mora o jardineiro, então mora o gato, se há as vilhas de comer ou de um pão ou de um gato. É de jardineiro. Ok. É bom para o direita, se é uma coisa, mas, esta acaba tanto de ver o que é que está aí dando. Isto, acho que é os pássaros, por cima parece que está uma coisa de acrílico. Esta outra lado, desculpa, mas a porta não é da outra lado, é desta. Vamos ver. É um muxo. É um muxo. É um muxo. É um muxo. Aí está a fazer um muxo. Está aí de frente. É um muxo ou uma cruja? É um muxo. É um muxo. Um muxo é um muxo. Um muxo é o que? É um muxo. Não, não. Esse é um muxo, se dá um muxo real também. uma vez está fechada a porta Está aberto, Brali Verde, Verde do Rei. Manancial Alberconi del Rei. É o quê? É uma coisa alta? Vamos passar água? Deve ter o significado qualquer, não? E como é que vão lá embaixo? Pois não sei. Você vai fechar umas escadas de outra coisa que eu tiraram. Deve ter tirado se calhar. Deve ter fechado ali com aquilo. Estava só a ver o que é que tinha aqui deste lado, mas não tem mais nada. Pois é ali, deve ter uma parte daquele metal, deve-se levantar. Deve ter fechado aquilo. Deve ter ir lá abaixo. Deve ter fechado uns espetáculos da árvore, se calhar ali. Quase sempre é assim. Mas temos que ir por aí. E por cima? Sim. Ah, aqui é mais. Pô, eles estão dormindo. Pois, olha, ele está acordado, mas eles dormem. Olha, está danado, olha. Que foi? Que foi? Está toda cozada. Estão ali à frente, está ali. Mas ele está dormindo. Eles dormem com dois abertos, os olhos chatos. E ali está outro. Não deixa os meninos dormir, são maus. Pois, são maus. Coitadinho. Este é o real. Este a gente tem lá também. O real. Pronto, aí abaixo não. Olha, vai lá ver se elas têm as pernas todas. Se não foi algumas dessas tu comestes. Não é, caso ainda não. Não? Pronto. É para a próxima. Tá. A próxima é, é aquelas pernas. Podem ver também aqui o vídeo, já tinha dito isso há bocadinho. Mas para os que passaram para a frente, podem ver o vídeo aqui na descrição. Pois deve ser qualquer coisa que fazem eles. Um próximo vídeo. Mochulão Mochulão é que é bonito? Deve ser bonito, não sei o que quer dizer Mochulão Mochulão Não é Mochulão E a mão de Simone era margineira E pensava que estava falando também indiano Vai lá, vai lá É que todos dizem Mochulão Deve ser uma coisa Deve ser uma coisa Tem mania que é esperta Disse lá um colega Até como é que se diz bom fim de semana em indiano E ele disse isso Só que era um palavrão Até pois, até aproveitou-se até ela Ves de insularidade Deve ser com o Patrocínio, se calhar Aqui há mais Deixa lá ver Esta está escondida, esta é branca Essa deve ser a marca Olha, tem um patinho ali Tem um patinho ali Tem um patinho ali Veja, ela é em cima da taba da comida Sim, está ali um bocadinho aqui Está um patinho ali Um pato Mas ela está ali ali Mas consegue ver, está muito escuro A câmera não consegue captar isso E ela está, ela está aqui Quero saber o que é que é este banco É de pedra com certeza Vou ver a pedra E aqui é o outro patinho E aqui é o outro patinho E aqui é o outro patinho Não era... Não era o outro patinho Não era um patinho E aqui é o outro patinho Não era o outro patinho É um bifo ou o que era aquilo? É um febo ou o que era aquilo? Não é só a minha mesma coisa. É não. Cato carne. Há lá uma águia real. Mas é águia, não é? Quando a gente vai de manhã para o trabalho, está assando naquele posto. Até porque quando à noite matam gente numa águia na estrada. Ela está usando um bloco no mundo. Então é o quê? Uma águia real. É muito bem, é muito bem Ela fica macei, ela está emocionada. Ela está cansada. Ela está crescendo. Ela estáena eu? Ela pega as minhas mãos. Ela pega as minhas mãos, mas ela pega as minhas mãos. Eu le coloquei as minhas mãos e a corpo. E asatou na minha peleça. É um a para a vida. É um a para a vida. Fez ao dia? Caso na noite. burro burso de bengala o bruxo de bengala e este é igual ao virginiano que estava ali burro virginiano burro o tempo e do minuto a casa mas não consegui ter visto Passarinhos têm asas, é para voário, não é Paulo Almas, é Manamarco, se tu o dizes está dito, também, já o deram asas que o cheiro é livre, depois prendem os bichos aqui dentro, olha aquela, aquilo é uma coruja, aquela branca é uma coruja, está ali branca ali, estão a ver ali ao fundo, é uma coruja, é vela, está um bocado escuro, não sei se consegue a ver ali em casa, mas aí estão a ver, é uma coruja, para mim é uma coruja, é uma coruja, olha, na vez está ali um pantinho ou um pintainho que elas têm ali nas patas, olha lá, esta daqui, amarelo que está ali, ela é presa, mas elas estão dormindo, não vejo que elas estão dormindo, elas dormem durante o dia, agora, já é que já tem, se puder para finalmente, vai ser a última rodada, meus amigos, estou aqui já há 50 minutos, a ver aqui, vamos ver aqui as aventuras neste parque, temos aqui este tipo de papagaio, tem muitos, modelos ficarem aqui, se puder, aparelhos ficarem aqui, com pulado, seus experimentos em Olha, também tem, mas são maiores. Os peixes são maiores. Não veja lá? Aquelas olhinhas que estão lá dentro. São muito periquitos. São maiores, não são? São muito periquitos também. São muito periquitos. Camas, o que vocês estão aqui? É, o que vocês estão? Vocês estão lá embaixo. Vocês estão lá embaixo? Vocês estão lá embaixo. Ah, a gente, o que é isso? Isto também deve encaixar, que não tem dinheiro em manutenção, isto? Sim, está claro. Não tem-se tudo vergonha, não entendo? Estou se tratado assim. Aqui é o labirinto. Já vim botando molino ali em cá. Não é? Não é, é o fazão. Este é fazão ou fazoi? Aquilo é para vós. Oh, coitadinho, não tem as pernas grandes. Fazão? Não é. Não é, não. Não. Aquele não é. Ou o fazão? Não é não. É fazoi ou fazoi? É fazoi ou fazoi? Láite, láite. É fazoi. É fazoi ou fazoi. É fazoi. É fazoi. Acho que só tem duas coisas, e fazoi aqui atrás. E aquele é vinho? Aqui para fugir é uma vez que milhão fazá-lo. É punhês. Fugiram. Aquilo é muito bom para fazer comida. O rei já que caminhou muito aquilo. Os paisões. Os paisões e pavões. Nós tínhamos para onde? Tínhamos para onde? Então vamos por aqui e por aí. Ainda não vimos ali. Sim ali, aquela parte ali não vimos ainda ali aquela parte. Mas a mulher estava certo uma hora. É o que perguntamos onde morar. Estávamos com cinquenta e tal minutos de gravação. O público lá, a casa ainda está a durar. Não estão ainda a ver nada. Cinquenta e seis minutos. Estão jubilantes a ver isto, não é meus amigos? Estão ainda a ver. Escreve-me nos comentários a dizer que vieram. Viram até ao fim. Está aqui este jardim. De Molino Inca. É o Papagaio do Bico Amarelo. É o Papagaio do Bico Amarelo. A cama leva com o chinelo. Cai da cama leva com o chinelo. Não. E vamos voltar depois de ter trocado a bateria. Outra bateria foi-se à viola. Acabou-se. Dá por volta de uma hora cada bateria. Temos ficar no tempo das Nespras. Das Nespras. Já viste? Este Nespra é tão grande. É bom. Está cargadinho. Olha lá. Está cargadinho Nespra. Nespras e Figos é comigo. É. Cargadinho. Nespra e Figos. 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 E temos aqui o labirinto. E temos aqui o Kevin agora a documentar o labirinto. Para mostrar aos seus fãs. Siga o Instagram dele. Do Kevin. Ele está a criá-lo agora neste momento. Ainda não. Ainda não está disponível. Podem ver. Mas. O público está a adorar as fotos do Kevin. Olha hoje é o dia do Kevin. Pois hoje é o dia do Kevin. Sim. Na Rádio Comercial. Está a adorar o Jadido Kevin. Seu Jadido Especial. Bom. Sim. Agora vamos embora. Vamos agora. Vamos fazer a despedida do vídeo lá em baixo. Vamos agora. Vamos fazer a despedida do vídeo lá em baixo. Vamos agora. Vamos fazer a despedida do vídeo lá em baixo. Vamos agora. Então vamos. Para as despedidas do vídeo lá em baixo. Então senhora vamos lá mais nos comentários agora mais uma vez. O que é que achaste deste jardim? Agora fui a que fiz o filme. Agora és tu te comentas. O que é que achaste disto? Eu é que achei? Sim. O que é que achaste aqui das plantas? Eu? Não é. Pois é que está aqui para ti. Não é pois. Mas agora és tu. Gostaste? Eu gostei, gostei. É cá também. Eu gostei. Fiquei uma hora bem passada aqui no Pesquim que está um bocado de calor. Depois não temos trazido um lanche para fazer um piquenique. Piquenique pô. Tens a barriga cheia. Tivemos a comer ali no... Tivemos a comer a ranita. Eu e o Kevin comemos a ranita. E a Lucília fez vierinhas. E estamos aqui todas barriga cheia. Mas não se consegue mexer. Já vi ali uma cervejola. Não, mas eu não servido nada. A cerveja espanhola é muito fraca. É muito fraca. É muito fraca. Não puxa. Não puxa bem. Bem, então espero que tenham gostado. Vocês ainda... Aos sobreviventes que ainda estão aí em casa ainda a ver aqui o nosso vídeo. Os que ainda chegaram até ao fim. Até obrigado por assistir. E cliquem agora nos próximos... No seguimento destes vídeos. Que fizemos vários vídeos. E não percam o próximo episódio. Porque nós também não. Tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma